Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Ark Anunnaki Reborn aqui no canal Bel Joga Sempre ao lado da nossa maravilhosa Medusa Geek Salve galera, vem chegando, não esquece daquele likezão pra apoiar a nossa série diária de Ark Anunnaki Isso aí galera, deixa aquele likezão galera, não esquece também de ir lá no canal da Medusa Estamos gravando Ark Mobile, agora estamos com um servidor próprio aí galera, muito bacana E lembrando galera, você quer jogar nesse servidor de Anunnaki, torne-se membro boladeira no canal da Medusa galera Tá o link aí na descrição, clica lá e vem jogar Galera, seguinte, primeiramente eu quero agradecer muito a todos vocês que estão com feedback monstros a série A gente tá muito feliz que vocês estão curtindo E muito obrigado gente por esse apoio sensacional mesmo gente A gente tá amando jogar, estamos fazendo da nossa maneira, da nossa velocidade Vídeos grandes, vendo que a galera tá amando vídeos, faz vídeo de meia hora Medusa, elas estão falando aí Mas então a gente tá aqui fazendo os vídeos, o vídeo fica do tamanho que a gente acha necessário Nós não cortamos nem nada, se fica maior, fica maior, se fica menor, menor Mas enfim, muito obrigado pelo carinho de vocês e bora então pra jogar Medusa, hoje a gente vai achar um voador Medusa Ai eu quero um piteiro bonitão pra mim Estamos aí com o Jubileu e o Godofredo né gente, os nossos raptors muito forte Tô levando uma trap também aqui, caso seja necessário né, a gente já vou deixar a trap preparada Tô levando aqui narcótico, muitas flechas também e pokebolas pra domar os bichos Bora lá meu anjo Eu tô, só pra mim ver aqui que o meu tá mais forte que você Tá muito mais forte, porque o teu tem 700 cíveis né 700 não, ele tá com 800 de dano só Ai desculpa Olha lá, onde é que a gente viu o voador? É pro lado das montanhas eu acho né É, a gente, olha no mapa aí, vamos tentar sair desse local daqui ó Aqui Abel, onde eu tô indo Pela frente? É ó Ó, o nosso tatu tá aí tá gente, então estamos farmando agora Ai, deixa eu falar um trabalhingua? Oi? Alô, tatu tá aí? Não, tatu não tá, mas se a mulher tatu tá aí é mesmo que o tatu tá Nossa, eu entendi nada, enfim, vamos pra frente né galera Eu não sei o que ela andou usando, mas vamos lá Galera dando várias dicas aí pra domar os dinos primes, tipo aquele tatu A gente tem que matar eles pra dropar o ovo meu anjo A gente vai precisar uns bichos bem fortes, tá galera? Outra coisa galera, tem o Rock Drake, o Nonak? Tem sim, porém o mapa Ragnarok não tem as joias Estaria adicionando o mod aqui e estarei colocando as joias em locais específicos, as gemas né Pra galera poder usar Fazer a cela do Rock Drake Vamos matar esse bicho aqui De coisa, mano 900 de dano, olha aí Dá muito dano, esse bicho é muito roubado O meu é bem melhor que o seu É muito roubado É que tu acha que ganha bônus por ser o Alpha Ó, vamos seguir reto aqui, você tá vendo aqui ó Oi Aqui ó, vamos aqui Meu Deus, é que é um lugar bem louco gente Bem longe daqui Meu medo é os dragões e tal, ainda bem que esses bichos são bem rápidos Estão amando dessa banda de Raptor galera Ah, muito legal Nunca tinha usado acho que o Raptor tanto assim Claro que aqui eles são meio tunado né gente, mas ok Ó, aí tem água, ó, olha aí o escorpião já Pera aí, eu preciso muito do que ele vai dar Eu preciso de chitim galera Comi É, obrigado menudo 172 É, a gente precisa pegar o... Carquinos e matar ele É, o carquinos também não é muito polímero Mas a gente precisa de semente paste na verdade Não é de polímero, polímero a gente tem bastante Vamos aqui ó, aqui tem águias ó Daqui a pouco tem uma de poison por aí, deixa eu ver Essa ali é de que? A gente tá aves 185 gente Nem pra ser nível bom o bichinho né Então vai morrer a águia Aqui ó, já tô matando mais um... Nossa, sai leão É, tem que cuidar com os bichos que derrubam aí Ó, o urubu carniceiro aqui ó O urubu é o satanás que ele tá dando em nós Ai, que sorro, porra, porra Ah, eu falei pra cuidar com os bichos que derrubam Onde é que você foi? Desci só, ralou O seu pra onde? Ah, eu não consigo te falar Não sei pra onde você foi Bota o bicho no agressivo Bota o bicho no agressivo Ah, tô te vendo Tô te vendo Meu, que desespero Polovia no deserto É, acho que vamos subir a montanha Mas os voadores estão pra cima da montanha A gente vai continuar aqui no deserto? Sim, mas a gente precisa deixar os voadores aqui Mas a gente tá chegando aqui no outro É nessa montanha aqui na frente Atravessando essa montanha aí Cuidado com o buraco Eu pulo muito Isso aqui é parcurzeiro, gente Olha aqui Bebedusa Nossa, que medo Meu Deus do céu Pulou um metro antes Mais sorte que juízo Mais sorte que juízo Ali tem as aves de terror Que não voam É, né? Atrás dessa montanha aqui, Abel Tem os escorpiões Meu, o escorpião de pó A galera falou que é muito bom também E aquilo colorido ali na frente? É, eu tô vendo o destino também lá Rosa O que é aquilo lá, gente? Ah, é o bicho da cerveja rosa Ah, é o bicho da cerveja Ah, é um corrupto É um corrupto Ai, 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 ai Companheiros e companheiras Vamos lá, vamos lá, gente Olha o escorpião Que eu preciso de chitinho, galera Pra fazer semento natural, tá, gente? Como aqui não tem perto Que a gente castor A gente vai apelar pro método antigo Como esses bichos farmam muito Nossa, que bicho forte Olha, gente Dá 170 quitina Ali, ó Tá fervendo o escorpião aqui, ó Nossa senhora Tô vendo ali Tô com medo de... Bora, fi Partiu É, vem junto Meu raptor dá 900 de dano Então vai lá Mata tudo aí Porque se eu dei 5 porradas Meu, vê se não tem de... Nossa senhora Vai lá Ah, mata tudo aí, né, Dove? Deixa com nós Muita quitina, gente Muita quitina Tem mais, ó Beleza Ah, por Lovia Por Lovia Corre, corre, corre Depois que ela saiu Já pode atacar Ela só derruba Quando ela sai do chão Ah, sério? Sim, sim Ah, não sabia É, só quando ela sai do chão Depois que tu viu ela Já tá... Olha o dragão teu Dragão, te liga dragão Te liga dragão Forte, gente Lá vem a croba Lá vem a croba Ah, cuida que a cobra derruba Sai, sai Quase Vamos subir Vamos subir, pelo amor de Deus Sai daqui Não quer matar cobra, hein? Não, ela é muito safada Tá com medo da cobrinha Ah, é aquela louca lá Ah, vamos subir então Ixi, peraí, peraí Não consigo subir aí, não Por quê? Porque não sei Porque eu acho que eu buguei aqui Não, é só achar um lugar Não é? Eu não fui por aí Aí, ó, viu? Isso é muito bom, galera Subindo montanhas aqui A gente subiu um pouco mais De dano dele Ó, tá com 680 Dá pra fazer bastante já, galera Bastante Bora aí Meu, ó lá Tô vendo uns voadores lá Um... Um... Quetzal Ou é uma tapejara Tapejara Ah, tapejara, gente Tapejara, saco foro rara Deixa eu ver se eu tenho aqui Não É, mas não É, até a gente Eu tô com a trap, né? Ixi, aqui não dá pra subir, meu, gente Tem que dar a volta Nossa, olha ali embaixo Poison, é poison Dodo Rex Caraca É um Dodo Rex Olha com a luneta Uhum, vou olhar lá, gente Vou olhar, mas vamos olhar Só de curioso, né? A gente não tem ainda cacife pra prender ele Ele tem 293 mil de topor Nossa senhora Ele dorma com 17 carne cru Nossa É, ele dorma com carne de carneiro Uhum Carne de carneiro, sim Nossa, isso aí é... É, só que o problema é que a gente não tem... A gente tem que ter bicho de topor pra domar ele Mas tá lá, gente, ó Aquele ali é bom saber que tem aqui E não voa também A gente precisa achar uns voadores Aqui tem alguns bichos, hein? Ah, começamos a chegar no outro bioma ali Ita, Lele, olha aqui, gente Olha o tirano aí Nossa, o que é aquela bola lá embaixo que soltou de fogo? Sei lá, deve ser o Dodô Ah, não, é o Dodô lá É o Dodô lá Nossa, mais um Dodô, gente Cuidar, é uma porrada que ali a gente vai dormir e já era, meu anjo Nossa, o Jubiléu tá com topor? Oi? O Jubiléu tá com topor? Tá, eu amo bastante Dos... Dos bichos lá? É, dos escorpiões não topor Não é assim a vida Aí É por aqui que a gente vai ter que encontrar alguma coisa Por aqui, né, gente? Mas tem pouco voador nessa área, inquivelmente Mas a gente... Ixi, tem borboletinha Porra Ah, mata esse bicho, hein Tira aí, xaveca Aqui já é outro bioma, ó Bem aqui, né? Avaquete, tigre chato Nossa, tem bastante metal aqui, velho Boa Ah, metade a gente tem metal É Ah, que bicho chato, gente Então tem de vida esse bicho 5k de vida, ó Meu Deus Tigrão Nível é 220, é no nível máximo Cão da lua, cara! Ah, tem cão da lua aqui Não acredito Tem, tem, gente Tem cão da lua, não é, não é, não é Oi? 30k de topor O cão da lua é fácil Tomar que ele fica atacando a gente Só que ele tá sem armadura Tem medo disso Nossa Pera aqui, pera aí Por que que tem um cão da lua aqui, minha gente? Opa, tem um bicho aqui, ó Ah, é um... Isso, segue reto aí Que eu tô vendo Ah, vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Enjoelar aquele bicho lá Muito chato, cara Olha aí, ó Cão da lua tava aqui na frente Ali em cima, ali, olha que legal Qual o nível dele? Perdi ele já Aqui embaixo, aqui, ó Tô vendo, tô vendo aí Ah, mas é um cão da lua normal É, é normal Cão da lua 235, gente É, é um voador, né? Sobe os dois nele também Ah, o bicho veio junto Mata esse bicho, senão ele fica infernizando a vida eternamente Bate nele Morre, bicho Meu Deus, que bicho forte É, muito forte esse tigre aí Meu Meu Ó, mas tem borboleta aqui Tem um bichinho mais, né? Borboleta Ele tá Ele tá vindo em mim Quando a lua Se ele dá muito dano Tô vendo Ih, ele tá em mim aqui também, hein? Tá em ti também? Tá 235 É uma fêmea Uma fêmea Rosa 115 Vê quanto é que dá de tampor nele Atira aí com Tá pra tirar de cima do Raptor Tá me vendo, né? Não, ah, tô te vendo sim Vamos ver quanto é que dá de dano nele, gente Daqui a pouco a gente doa essa merenda mesmo Meu medo é que ele dê muito dano Quando ele dá o ataque dele, gente Olha lá Tá aí perto Tô nem vendo Em cima Desce, bichão! Tô vendo ele não Ele tá em cima de nós, gente Porque ele não ataca Ah, lá em cima Uhum Ó, caiu aqui atrás Ué Tá lá em cima bugada, Bel Desceu Aqui, ó Ah, dá pra... É, 200? Ah, não sei Acho que dá, hein? Tá, o dano que ele tá dando Não sei 35, inclusive Por que ele dá o dano em ti Não dá no... Cadê ele? Sei não, hein? Tô com medo Eu colhi ver com esse ataque de cima aí, ó Eu tinha que travar ele Aí ia ser fácil É, não Vamos deixar esse aqui Vai demorar demais, meu anjo Vamos deixar ele por enquanto, gente Vamos esperar pegar um bicho de torpor Nem que seja um escorpião de torpor Que dá muito mais torpor nele Na hora que ele pular Do que a gente na flechinha, né? É, ficar na flechinha não vai dar, gente Vamos aproveitar o que o mod nos oferece Que são os animais de Poison, galera Né? Os animais de Poison seriam vida, hein? Confere aí se você deixou o like, gente É muito importante, hein? Essa borboleta aí É, borboleta Tá vendo que é a borboleta aí? Olha aqui, tem mais um cavalo Lobo Morela tops Gente, que tristeza Não tem águia Não tem nada Cavalinho Caraca, o que é reto lá embaixo? Abriu o olho Vamos lá Cavalinho tá aqui O lobo tá bem louco aqui atrás dele Eita que isso Ó, aqui Peraí, peraí, peraí Vem cá, Medusa Só pra cá, pra trás O quê? Ah, é a tua Não, é a tua Eu tô aqui sim Achei que tinha visto algo verde Que difícil, gente Temos que achar criaturas voadoras Opa, opa, opa Piteiro, piteiro Piteiro? Eu vi piteiro aqui em cima, hein Piteiro, piteiro Ah, tô vendo azul Tá vendo piteiro, gente Pega, não, dragão Weaver, nossa A gente chegou no negócio dos weavers E esses bichos aqui? Tinha que matar os alossauros Só que Tentar, né Não custa nada É, mas não vai junto Porque eu acho que o bicho vai te dar Cuidado o sangramento desses bichos aí Que é feroz Meu Deus, hein Ih, Abel Eles têm muita vida É, não 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 Tem 12k de vida Tem 12k de vida Eles também tem 12k de vida Ah, mas tá sangrando Cuida a vida, cuida a vida Mas cuida a vida do réptor Porque ele dá sangramento nesse bicho Tô olhando Matou um Vem matar outro que eu tô morrendo Vem matar outro que eu tô morrendo Matou, 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 matou Boa Boa, Medusa Boa Nossa, vou pôr 3 níveis aqui Vou aumentar a vida dele Eu também Vou aumentar a vida dele Quanta carne, meu Vou ter que jogar fora Por quê? Muita carne Então joga a Prime fora Joga a carne normal Tá Olha pra essas coisinhas aqui também Mas tá pesado esse bicho? Ele pesou De tanta carne Ele pegou 4 mil carne Nossa, Medusa Vem porcaria aqui Cadê o piteiro? O piteiro tá por aí Isso aí Será que eles mataram? Ah Não creio nisso Não creio nisso Não acredito Ai, tem água aqui Ai, que maravilha Água? Que beleza, gente Bebe água Vamos achar o piteiro Tem piteiro aqui na frente também Tem piteiro aqui na frente Agora a gente chegou no novo bioma aqui Ali tem o Weaver Ah, aqui é o ninho dos Weaver É um dos ninhos do Weaver, né? Eu acho que eles mataram o piteiro aí Ah, meu Mas tem lá na frente aí, né? Tem uns aí, né? É normal? Tem um normal ali Carniceiro Mas deve ter piteiro pra praia lá, meu Anjo, do outro lado Vamos lá? Pra baixo? Vamos Vamos pra cá, galera Vamos lá A gente vai achar pelo menos um piteiro aí Tenho certeza disso, hein? Onde você tá descendo? Aí pra baixo, né? Que tu viu o piteiro normal Tá Tem a praia Normalmente os piteiros estão na praia Aham, olha lá Tem vários bichinhos aqui Acho que aqui é até o Viking Bay, gente Eu acho Não, não É o deserto É porque aqui tem dragão Eu acho que não Não, mas não pra aquele lado Vem pro outro lado Não pro lado dos dragões Ah, eu vi você Olha só, galera Que banda louca de Raptor, né? Nossa Olha aqui dentro da água, Bel Os tubarão de gelo Nossa senhora A gente tem muito tubarão de gelo aqui embaixo Bom, é aí É aí Eu caí lá embaixo da água Eu caí do tubarão Eu caí do tubarão Nossa Sorte de nada Vai abel Vai abel Ah, subi, subi aqui Tá Chegamos, né? Que tem o Weaver A gente tem A gente podia roubar uns ovos de Weaver De pequeno Não vai ser legal Cadê o meu anjo? Tá vindo lá Tô descendo aí, ó Parcourzeira Parcourzeira Tô vendo ela Ó, galera Ali tem o Pelargorn Também que é um Dino bacana A Medusa tá vendo ali pela água Cuidado com os tubarão aí Mas eu acho que nessa área aqui Vai ter bastante piteiro É o que esperamos, né, meu anjo? Eu acho que sim Por ser praia, né? Olha, tem um escorpião Aqui, é um escorpião normal esse? Ah, é um escorpião normal Nossa, eu peia, Bel Eu peio também A Lossauro deu muito XP, gente Aqui tem águia Ah, aqui tem cara que vai ter, hein, Abel? É, tem muita cara de praia Águia verde Bob Marley Ó, tem águia aqui Então vamos procurar uma águia Vamos ver um voador aí É, em último caso a gente pega uma normal, gente Pelo menos pra gente voar pelo mapa, né? Né Mínima das coisas, ó Relampejando, galera Repangalejando Repangalejando Essa é nova pra mim Repangalejando O que é isso aqui? É um Dimofodonte 295 Normal Alossauro Filhos Alossauro aí embaixo Olha lá Ah, é o bolinha Achei que era outra coisa Ah, tô vendo Achei que era outro bicho Caramba, gente Tamo atravessando os... É, depois a gente vai pegar os voadores, né? A gente guarda os raptors na pokebola E volta facilmente Ó, aqui tem a águia Muito bicho Olha ali, ó Opa, Alossauro atacando as águias, gente Ah, a gente também tem que dar uma olhadinha nos drops, gente Porque nos drops Eita, olha que eu achei Hum... Tatu de... Tô vendo você Choque do Edecturus Que top Esse é o... Super choque Super choque O choque super Ali, ó, tem águia Vamos seguindo, gente Aqui o padrão das águias Trigue Tigre não queremos Quer dizer, só se vir um tigre de pó Alguma coisa A gente quer voador 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 Foco, gente Foco Ah, vai morder o... Craio, meu Argentavis normal Cai Ai, cachorrinho Eita, vem Meu, os tigres aqui Eles perseguem a gente o resto da vida Aham Os tigres tem o... Aqui tem a... Argentavis Escorpião E nada de poison, gente Magia preta Aqui, ó Magia preta Ah, é só pular em cima dele com o botão direito Hum... Ah, é Ela insegura Agora a diferença do Raptor e do Tahaptor É que o Tahaptor são os maiores, gente Tá? Olha que legal esse rio aqui, hein Hum... Põe pilar, Medusa Vou pôr pilar Nível Saga aqui Ah, nível 255 Tô procurando, tá? Se eu achar algum eu te aviso Tá bom, meu anjo Deixa eu ver aqui embaixo se tem piteiro Normalmente essas áreas de praia tem bastante piteiro, gente Eu tô vendo só pelagornes aqui Meu! O quê? Tem um Rock Drake aqui, hein Tem... Ih, cuidado A gente tá na ilha... Um monte de Rock Drake É, e a ilha dos Rock Drake, gente Ah, meu Deus Vamos voltar, Medusa A gente ainda não pode nesse local Ó, alguém tá construindo lá Uma base lá Ó, acho que lá é a ilha, gente Tem um Dododex também lá O Gigante Será que o que é lá? Jesus, amado Olha lá os Rock Drake lá, gente Tão vendo lá? É, isso mesmo que eu vi Dragão da Rocha 265 É, não vamos descer aí, meu anjo Tá Vamos... Acho que vamos ter que pegar a águia aqui de início Não tem muito o que a gente fazer, galera Vamos pegar uma águia normal Pra gente pelo menos poder voar pelo mapa Porque não tem piteiro, não tem nada Tem um Pilar Gornis de Poison? Não, pode ser... Não, não, não O que é esse Pilar Gornis? Pilar Gornis é aquele que pousa na água Aquela ave gigante Ah, nunca domei A gente nunca domei, eu acho É com carne de peixe Deixa eu subir aqui em cima Ó, eu tô aqui no drop rosa, tá? No roxo Ah, eu tava indo aí Vê se tem águia ao redor A águia! É, vem com a água muito boa Caraca! Os drops estão muito bons, gente Ó, tem águia aqui embaixo Aqui tem águia, meu anjo Opa, tem um bicho verde aí, não tem? Essa águia é 255 Eu achei grifo, Abel Grifo? Grifo Grifo também é uma boa, hein? Eu achei grifo, hein? Eu acho que grifo é bom pra gente, hein? Grifo? Então vamos lá, vamos de grifo Ó, onde é que eu... Ah! Curiu o Scorpion atrás de ti Deixa eu ver onde eu vou falar pra você que eu tô aqui Tô te vendo, tô te vendo Tá me vendo? Olha lá os grifos Só que tem grifo normal, porque se for o outro... Eu acho que é normal Abel, só te mostrar o que eu peguei aqui Eu peguei muita coisa É, os drops estão muito bons, gente Eu acho que é coisa do Anunnaki, tá? Ué, só que sumiram Ixi, meu anjo Olha aqui Ih, tu não tá no bicho Não tá? Ixi, então algo... Algo aconteceu Peguei o drop Não acabou o drop na hora que tu tava olhando? Pode ser Eu acho que ele se desfez na hora que tu tava olhando Tu não chegou a pegar Meu Deus Tá Achei o grifo aqui, gente Então vai ser grifo mesmo Vou fazer uma trap agora aqui Grifo é show, gente Grifo é show É, dá pra andar aí a medusa Dá pra tomar os bichos de cima também E nos ajuda bastante Então vamos... Cadê o grifo? Tá ali, ó, gente Deixa eu ver se é um grifo normal Tem dois Tem três É normal, aham Beleza, é normal Tem um 190 Tem um 210 E tem um 190 Vamos fazer a trap aqui, então? Bora Vamos fazer a trap aqui, gente Mata esse bicho aí Top Matar esse bicho aqui também Ó o rato O rato que farma madeira O rato rolante O rato rolante O aberration tá aqui Perdidaço 160, Bel É, ela morreu todas as carniças Beleza Vai lá Vamos tentar botar a trap, então, gente Aqui assim que eu acho que vai atrapalhar menos E eu mato os outros grifos? O que que eu faço? Ah, não É, tem que agrar um só, né? Acho que tem um fácil de agrar ali Ele juntou agora com a irmã dele Aqui, ó, meu anjo Beleza, acho que vai dar tempo da gente passar Meu, o raptor forma madeira Muita madeira Meu, o bagulho aqui é louco, né, gente? Beleza, Medusa Aqui, ó Ixi, não deu espaço pra passar Tem que abrir um pouquinho mais aqui Tá, eu agro, o que que faço? Peraí, acho que eu vou atrapalhar no lugar errado Não, 1, 2, tá 103 aqui Tá certo Certo, né? Tá certo Tá certo, gente Então só tem que abrir um pouquinho Tentar agrar um agora? Oi? Já dá pra tentar agrar? Peraí, deixa eu fazer a 30 aqui Porque essa aqui ficou meio... Escolha o mais bonito ou o nível mais alto? Tudo faz Tudo faz porque É um monte, tá vendo ali? Uhum Deixa eu ver... Aqui, ó, tem um aqui sozinho, aqui, ó Tem? Tem Eu tava descendo aqui embaixo, aqui, pra tretar Aqui, ó Foi, vem, vem Esse mesmo Tô indo Bora, bora, Medusa Entra lá que ele tá seguindo em ti Entra lá Ah, vem, 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 minh safado Vai, vai, vai Aí, entrou Fecha, fecha, fecha Tá me trancando, meu anjo Fechei, fechei Teu bicho tá no agressivo, meu anjo Matou Oh, oh Ai, ai, ai Vamos mais um É, era, vamos mais um, gente Tira do... já tira do... Deixa eu colocar aqui Pronto Pronto Vamos pro próximo Esse aí eu não queria mesmo Aqui, ó, tem pertinho Aqui, ó Nossa, olha esse laranja Nossa senhora Veio Vai ser esse mesmo Laranja veio em mim Veio, 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 meu anjo Entra lá Ih, veio dois Ah, um a gente mata e o outro a gente... Um... Ih, os dois tá aí agora Os dois tá aí? Deixa eu tentar pegar o laranja aqui Laranja veio em mim Na verdade, o botante Os dois Vai, Abel, vai, fecha Ah, entra os dois Ah, não, não É questão em mim Pegar o laranja Eu quero laranja aqui Ai, não, não Não pode ser Tem que ser encoberta Não adianta Ele não entrou Tá Então vamos sair daqui, gente Vou matar um Não vai dar certo Esse aqui, ó Mata o sem cor aí Nossa senhora Qual que é o sem cor? Tem tanta poeira aqui Eu ia dizer isso Meu Deus Eu não sei qual que é Esse é o coloridão Esse é o coloridão Esse aqui é o sem cor Boa Ai, ixi Que bom Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Amigão, vem aqui dentro Aqui dentro Esse aqui é um pouco maior Meu Deus Que treta, gente Que treta Ah, os dois estão vindo em cima Daí a gente vai matar Nossa senhora Galera Deixa eu tentar trazer um aqui Tem que vir de longe Senão eles não Peraí Aqui, ó Esse aqui, ó Tô vindo de longe Agora vai entrar, quer ver? Ia entrar, mas deixa eu ver Só um agra aí Vem, bichão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem aqui assim Esse aí vai Chegou em mim Vai Boa Entrou Fecha, fecha Fecha Fechei Boa, boa Não é o colorido, mas serve Não é sim, é o colorido sim Ah, é o colorido Não acredito É o colorido, galera Só deitar ele agora Aqui, easy, easy, ó Ah, e ele não precisa de célula É ele mesmo É o larejadão Aí, ó, galera Não tô vendo a vida dele agora Nossa, olha pra cima A rola tá vindo aí, deixa eu ver Não, eles não tão vir em mim Então? Ah, eu tô só olhando lá Nossa, isso vai demorar, hein Acho que vou dar paikada nele Torpor, gente Vamos ver o torpor dele Ele que dá um dano Ele tá com 18k, gente Ele dá um nível 190, tá? Realmente essas flestas Elas são bem fraquinhas Ó, tô dando de 100 em 100 nele aqui, então Beleza, tô dando flechada aqui Aquela arma A gente tem umas armas muito apelona nos drops A gente vai pegar depois, tá, galera? Eita, acho que vem em mim Vem em mim, ó Acho que tomei dano aqui Eu também Deixa eu ver Tem outro tacando Ou é ele mesmo? Não, é ele mesmo É o ataque dele que pega longe Ele é 190, né? Tira com a flecha Nossa Olha aí, os outros lá estão só olhando, galera Bem de boa Bem de boa Tá quase, gente Tá quase, gente Quanto que dá de topor cada flecha? Ah, acho que dá uns 300 É que a flecha vai subindo aos poucos, né? Ah, meu Deus Tô acertando Achei muito perto Aqui, ó Tô acertando Tô bem no meio 5K ele já tem, gente Meu Deus Nossa Vai demorar, hein? My God, Inês 5 6 7 Olha, ele vai subindo Vai subindo Eu não tô conseguindo acertar ele, não, hein? Aqui onde é que eu tô, ó Ih, tá bem no meio do vãozinho Acho que não pegou Deixa eu ver Aí, acertei Aqui também Aqui tá mais isso Agora vai, galera Agora vai, ó 7K Essa montaria vai ser louca, hein? Essa montaria vai servir pra gente Achar todos os bichos no mapa Pra poder domar Também atirando de cima deles, né? Calidade 2 É, vai ser muito útil Vai ser... Momento Melhor montaria que podia achar voador, eu acho Porque que a gente precisa Aí é só achar os piteiros e os bichão Vamos que vamos Caramba Boa Vai, bichão, vai pro chão Ih, é que as dois bichos estão só olhando lá É, um grifo e uma argentavis Ah, eles estão brigando, então Vai, gente, o grifo tá sendo acertar a jantavis Aham, olha lá Olha lá O grifo tá tentando atacar a jantavis A jantavis tá bem de boa Grifo pra dano não é nada, né? É, o grifo pra dano, gente É pra andar mesmo, serve Não é nada Vamos ver cá Boa Boa, boa, boa Eu esqueci de fazer comida Trouxe carne Trouxe A gente tem prime, eu acho, né? Tomar com prime mesmo, galera Eu esqueci de trazer a carne de ovelha Tô, alimento pra você aí Tem três aí no chão Mas eu jogo uma coisa Ixi Olha onde eu joguei Uhum, ela quer matar Vocês viram isso, né, gente? Eles viram isso, né, gente? Agora sim eu tô alimentada Mas eu não passo fome Três, carninha Dividi a metade da minha carne com você A gente tem cinco mil carnes na base lá, galera Esquecendo É que eu levei dano Deu, andei comendo bastante Deixa ser da churva Vai lá, 14k 14k, gente Tá criando a Bedusa Já, rumo aos 15k, galera Vamos lá Não esquece, galera Segue a Medusa aí O link tá na descrição do canal dela Se quer jogar nesse servidor aí Torna-se membro boladeira lá também, gente Vem que vem É, galera Tá passando madrugadas aí É Não tá fácil, galera Mas o retorno de vocês Tá sensacional Então vamos derrubar esse grifo aqui Mais um vídeo de meia hora pra vocês A galera tá assistindo Tá curtindo Então bora lá, gente O que nós faz Mesmo na íntegra o bagulho Sem munição Ah, legal Nossa, o que você fez? Eu tinha 60, lembra? Ah, tem que fazer umas 200 Com a série da base Vai, fácilzinho Aqui, ó Tô aqui, ó Dando uma brincada nele já Tá caindo já, gente Ó, 18k Deu, meu Caiu Caiu, galera Caiu Agora a gente vai botar aqui a poçãozinha boa E vamos pegar as primes aí As primes aqui no meu bicho Aí tem um monte É, tem quantas, gente? Tem um monte aqui também É, esse é o meu Peguei 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 Vambora, Dalmarit Agora, rapidamente Aqui o nosso grifo Aleluia Nosso primeiro voador Que lindão, né? Lindo demais Laranjão, galera Vou pegar agora esse aqui Vou recolhendo Vou deixar tudo Dar nome nele Aí, meu anjo Eu dar nome nele? É, dar nome nele Aí Domou, galera Domou nível 284 Esse aqui vai ser o gavião 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 É o menino pelo menos Então é o gavião, galera Vou pegar então O que a gente precisa pegar dos raptors São aqui, ó, gente Tem pokebola aí, é? Pokebola? Tem, tem, Val Eu não tenho Duas Eu faço com cristal Eu trago o seu cristal É, um tem cristal Eu sempre trago cristal comigo, ó, gente Mas vamos lá Então eu tenho as pokebolas aqui, galera E bora então aqui Você não pegou as titina, né? Peguei, peguei No meu aqui Peguei, não? Não, peguei agora Ah, o branquinho Não, talvez não Tô pegando esse cérebro de alossauro E essas picaretas Ah, picareta 100%, não precisa Nossa Olha aí, galera Sobe, meu Deus Agora sim é fase de voar Agora temos um voador, gente Uma nova era se inicia É, uma nova era se inicia E galera, espero que tenham gostado desse vídeo Pegamos o nosso voador Que era tão importante E vai ser tão útil agora também Deixa aquele likezão, gente Escreve nos comentários aí Se estão curtindo a série Se não estão curtindo E tá saindo diariamente Corre pro canal da Medusa também Que tá rolando vídeo de mobile E é isso aí, né, Medusa? É isso aí, galera Não esquece do like, então E amanhã tem mais vídeo pra vocês Se vocês deixarem muito likezão aí É isso aí, galera Então é isso Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí